Contagem regressiva para as Olimpíadas de Londres. A abertura é sexta-feira e a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia. A equipe da NBR já está em Londres e de lá a repórter Ana Gabriela Salles fala da participação do Brasil durante os Jogos Olímpicos. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. O dia foi de muito calor aqui na capital inglesa. Para se ter uma ideia, os termômetros chegaram à marca dos 31 graus. E agora faltam 69 horas para a abertura oficial dos Jogos. Por isso, a temperatura também está esquentando entre os 10.500 atletas que participam das Olimpíadas 2012. Bom, a presidenta Dilma Rousseff já está a caminho de Londres e a previsão é que ela chegue aqui na manhã dessa quarta-feira. Acompanhada de ministros, a presidenta segue direto para o hotel onde vai ficar hospedada e à tarde vai ser recebida pelo primeiro-ministro britânico David Cameron. Depois, a presidenta ainda participa do lançamento de uma nova campanha da Embratur para promover o Brasil no exterior. E não para por aí. Esse é apenas o primeiro dia de uma agenda extensa da presidenta Dilma Rousseff aqui no Reino Unido, que também prevê o fechamento de novos acordos na área de ciência e tecnologia. Vale lembrar que mais de 100 chefes de Estado já confirmaram presença para a cerimônia de abertura oficial dos Jogos Olímpicos marcada para sexta-feira e 259 atletas brasileiros compõem a nossa delegação.